Quem ainda não se inscreveu no italki tá dando mole, hein, gente? Se você tiver a fim de ganhar uma aula particular de inglês por Skype com um professor nativo, se inscreve aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e marque a sua primeira aula. E depois que você fizer a sua primeira aula, eles vão te enviar créditos pra você fazer uma segunda aula grátis. Então, vale muito a pena. Então, gente, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 10 siglas e abreviações do inglês que são muito, muito úteis. Algumas delas são usadas mais na fala e outras mais na escrita. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, a primeira abreviação que eu quero contar pra vocês, que na verdade são duas e eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, são as abreviações AM, que vem do latim, né, e significa antes do meio-dia e PM, que também vem do latim e significa depois do meio-dia. E nos Estados Unidos e em alguns outros países, eles utilizam o relógio de 12 horas. Então, se você falar pra alguém aqui nos Estados Unidos, né, pra um americano, que você tem um compromisso às 15 horas, muitos deles não vão ter nem ideia do que você tá falando. Eles não sabem o que é 15 horas. Então, aqui nos Estados Unidos, 15 horas seria 3 p.m. ou 3 da tarde. I have an appointment at the beauty salon at 5 p.m. A segunda sigla que é muito útil, principalmente durante uma viagem, é a sigla ATM. ATM é a sigla para Automated Teller Machine e significa caixa eletrônico. Então, quando você estiver procurando um caixa eletrônico, você tem que perguntar pelo ATM. Excuse me, where's the nearest ATM? Bom, essa é a sigla para Very Important Person, ou Pessoa Muito Importante. E é usada da mesma maneira que no português, né, só que tem uma diferença crucial. No português, a gente fala a palavra VIP, né, então a gente fala a sigla como se fosse uma palavra. Já no inglês, não. No inglês, você não fala VIP ou VIPE, não. Você fala cada letra separado, né, então VIP. Where's the VIP area? A sigla PS, em inglês, vem do latim e ela é utilizada no inglês com o mesmo sentido que o nosso OBS em português. Então, o PS é utilizado para adicionar uma informação no fim de uma carta, né, uma observação. Então, no inglês, não se usa OBS, se usa PS. Essa sigla vem da expressão francesa répondre s'il vous plaît e répondre s'il vous plaît significa responder por favor. E no inglês, eles utilizam essa expressão mas como sigla, né, então RSVP, que são as primeiras letras da expressão. E é muito utilizada nos Estados Unidos, eu acho que já está começando a ser utilizada no Brasil também. Então, se alguém te pede, né, pra você RSVP pra um evento ou pra uma festa, isso significa que é pra você confirmar a presença naquele evento ou naquela festa. Please RSVP for the event. Bom, a abreviação IE também vem do latim e significa ou seja. Então, no inglês, eles colocam I ponto E geralmente entre parênteses para acrescentar uma informação sobre aquilo que foi dito anteriormente. O EG no inglês também vem de uma abreviação do latim e corresponde ao EX no português, né. Então, se você quiser dar um exemplo quando você está escrevendo, em vez de colocar EX, você coloca no inglês E ponto G. ESL é a sigla para a expressão English as a Second Language. E aulas de ESL são aulas de inglês que estudantes internacionais ou intercambistas fazem em países de língua inglesa. Então, é uma expressão muito útil pra quem está fazendo intercâmbio. I'm an ESL student. BC em inglês corresponde ao nosso AC em português. Ou seja, BC em inglês é igual a antes de Cristo. E AD em inglês corresponde ao nosso DC em português. Então, AD em inglês significa depois de Cristo. Bom, a sigla ASAP vem da expressão as soon as possible que significa o mais rápido possível. E essa sigla é muito utilizada tanto na escrita quanto na fala. E os americanos costumam pronunciar essa sigla como se fosse uma palavra mesmo, né. Então, ASAP. I need to talk to you ASAP. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa nova. Se gostaram, não se esqueçam de deixar a curtida. e se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo porque tem vídeo novo toda semana e assim vocês recebem os vídeos novos e não perdem nada. E se vocês têm outras sugestões de siglas e abreviações muito utilizadas no inglês, deixe a sugestão de vocês aqui embaixo porque eu vou fazer um segundo ou terceiro vídeo porque tem muitas siglas e muitas abreviações que são muito úteis no inglês. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para acrescentar num segundo vídeo, deixe o comentário de vocês aqui embaixo. E eu vejo vocês, como sempre, na semana que vem no domingo. Beijos!